Ele se caberia na voz, pra quem tava no aguarde, filha do policia 3, e é desse jeitão, é assim ó Tava na favela junto com meus aliados, dei a ligação, era um número privado Alô, quem é, com quem que cê quer falar? Era a voz de uma mulher, mas não queria se arrastar Vem com belas palavras, falou que me conhecia, que teve um civiquita que eu imaginaria Pra ter certeza mano, perguntei primeiro o que que é, o que que pega, qual a cor do seu cabelo Se teve estatuação ou algo mais, me diz aí qual a profissão do seu pai Me respondeu fazendo curva na palavra, deu pra perceber só do jeito que ela falava Sou menor treinado e elas pensam que me engana, a filha do bicó é a filha do bacana Chama o paredão que vai ter balina quebrada, convoco os mandratiros com o guete da mata Aviso o vapor, atividade dobrada, se pegar mijando alguma comédia é só paulada Se pegar mijando alguma comédia, tá ligado? Chegou a madruga e eu já tô louco e doido, pega mais um uísque na deda perto do posto Vai chegando lá, adivinha quem eu trompo, uma high looks parada assim Perto do ponto, o parceiro olhou pra mim, eu já tinha certeza Peço mesmo que eu vamo grudar que tá, não deixa, logo depois encostamos perto do carro Aí desceu a loira de vestido e salto alto, muita calma, muita calma aliado Olha outra loira descendo do outro lado, uma faz a ligação, a outra queimou grudar O meu biriri trocou mesmo a fitua de manhã Demorei, mas atendi, dessa vez não falei nada Ela disse que tá ela e a irmã dela na quebrada Que queria me trombar, não se relacionar Que queria viajar para dar no mesmo lugar Falou que tá de high looks, com vermelho, signed É sentido ao PDP, mas só que eu já tô longe De Rornetão a milhão, sem placa, sem cap Junto com meu parceirão e no Clá 17 Só que chegando lá, cê nem acredite Trombei as mina do Pimento e as gata do Kira Eu vi a linda do Taquera, bafora no Lança Eu soquei na branquinha lá da Brasilantia Papu vai, papu verme, diz qual vai ser Ela disse que é resumo, pouco pra entender Essa vida louca mano, é tudo que eu quero Amanheceu agora, é hora de voltar pros prédios Mas antes de ir, meu mano, eu pensei Deve tá moiado de VTR, mano do bem Nós conhece a quebrada, então vamos tudo A conta de giro na Dutra é em sentido da aluja Depois só seguir o campo de golfe direto Desce a ladeira e cai no bom sucesso Já chegando perto eu tava escutando No som do paredão, patrão, estralando Várias gata, vários mano por todos os lados Mas vou tirar um descanso que eu tô viado Vou lá nos prédios de baixo, no pico da mata Escondem meu foguetão lá na processionária E na quadra os moleque batendo um fute Na invasão os mandrake de pé na hardlook Se liga meu parceiro, olha essa cena Toma no mó B.O., olha mó problema Fui subindo pra casa, encostei no quarto Cheguei lá, duas loiras já tava de fato Habitei o rapetão e não habitei Pulei pra dentro e tá ligado, o resumo é nós três Foi tipo a Maria e a Mariana Um assenta só depois que a outra me mama Eu já tava fritando muito louco crazy Separa, foi só botada na brisa do verde E depois da duxa ela foi descansar Foi o deixa que chegou pra mim se aprofundar Abri a bolsa, vi cartão e várias maquiagens Grama de skunk, elas têm a vontade Junado o iPhone, set dela afitou E apareceu na tela o bico que me quadrou Tá no Pantaná onde eu quase fui preso Menos belho, bacana e o bico é o mesmo Peguei a peça e atendei as duas Puxei o cabelo dela com a fã e vagabunda Me empurrou e gritou, ó como cê fala Não sou puta, mas tu menos sua namorada O B.O. é que as duas tá apaixonada Isso o pai não aceita, saquei a parada Isso o pai não aceita, saquei a parada Já coloco no papo que eu sou casado Confirmou, a cunhada chegou no barraco Viu no chão e avistou várias camisinhas Pra piorar as duas loiras, tava de calcinha Tive que desenrolar, e foi o seguinte Calma amor, vou falar, tem que ser videoclip Mas a loira ramelou antes que tá de saída A fiel ganhou, falou qual foi a fita Perguntou da câmera da gravação No que não tinha nada e falou um bolão A casa caiu, não foi dessa vez Chorando de raiva, expulsou nós três E eu já tava de saída lá do meu barraco Na rua de baixo tomei o entrado O estibia milhão veio se mordendo Cruzou na tatuagem de ser você mesmo Me levou pro Matagal, falou que ia me matar Perguntou se eu peguei a dor em algum lugar Queria me fojar e jogar no fechado Fiquei numa neurose e já tava gemado Falei pro advogado que eu não fiz nada Quer me prender porque a filha tá apaixonada Quer me prender porque a filha Quer me prender porque a filha E se eu dou fuga do pai dela Eu trombo com ela Se eu dou fuga nela, ela tá na favela Se ela me liga, eu tô quebrando o chip Se perguntar onde eu tô, tô em Miami Beach Se eu dou fuga do pai dela, eu trombo com ela Se eu dou fuga nela, ela tá na favela Se ela me liga, eu tô quebrando o chip Se perguntar onde eu tô, tô em Miami Beach Tá ligado? Hashtag sempre beijo, caralho